Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Hoje recebendo essa figuraça do humor brasileiro Essa lenda viva Maravilhoso De Lopes Prazer, de novo O Chris Rock brasileiro Se eu tivesse a grandeza Se a minha série der a audiência e a dele eu vou ficar feliz Eu li que depois que ele tomou o bufete os ingressos dele quadriplicaram de valor Era tipo 40 dólares foi para 400 dólares Então se alguém quiser me bater e aumentar eu aceito um tapão De quem que você é famoso e ficou putasso contigo assim Porra, Mion, Romário, Sérgio Moro Muita gente Sérgio Moro? É, eu topou com a piada Muita gente E uma galera poderosa já É mesmo, cara Se eu tomasse um tapa do Romário ia ser incrível para a minha carreira Se ele puder algum dia ir lá no show e dar um tapão Dá um bufete Não precisa estar com muita força também Mas tudo bem, pô, ele já dava no companheiro de equipe Já dava, verdade Então o mercado artístico inteiro já te cancelou Ah, já teve? É aquilo, até você ser o alvo da piada Quando a piada te atinge ali e de alguma maneira você tem que... Quando você não é alvo você dá risada É exatamente isso Você ri pra caralho Você caga de rir Comediante é maravilhoso É ótimo Você caga de rir Pô, como esse cara é bom, velho E eu sinto que tem muito lance também de tirar o foco das coisas que estão acontecendo Por exemplo, o que rolou esses dias do Porchat, do Danilo, do filme, cara A merda acontecendo, gasolina, as coisas tudo dando errado Guerra rolando Vamos tirar o foco um pouquinho dos problemas Vamos falar de comediante Um filme, uma ficção E começaram a fazer aquele barulho ridículo Pra tentar cancelar o filme do cara Bizarro E não deu em nada, né? Não, pelo contrário, ajudou, né? Que o filme até ficou nos em alta lá Tipo, os caras não entenderam ainda Porque esse lance do cancelamento é meio que você, sei lá Você tem um... Até certo ponto é um pouco burro Vamos supor, eu tenho a Vivo no meu celular E aí eu ligo na Tim Falo, Tim, seu serviço é uma merda Odeio o seu serviço E assim, não tô satisfeito e eu quero cancelar meu plano Falo, mas você não assina, Tim Como é que você vai cancelar coisa que você não assina? Você é da Vivo Como você sabe se é bom ou se é ruim? É, então a galera que gosta do Danilo, do Porchat Vai continuar gostando ainda mais E a galera que quer cancelar, que não quer ver Já não ia no show Já não assiste o filme Jamais Você tá promovendo Exatamente, você tá cancelando algo que você não consome Que você não... Não é pra você, entendeu? É isso aí Então é meio burro até certo ponto que eles fazem Porque eles ajudam, né? Ajudam Sempre ajudam É, meu próprio Léo Lins O cara velota mais Porque a galera vai lá cancelar Aí ele faz miradas zoando E aí o fã dele, que é fã, fica mais fã E quem já tem um pouco de dor Falando, o cara realmente é fora Porque ele tá zoando a situação E ele só vai crescendo Ficando maior E enfim O Léo Lins é muito louco também, né? Ah, não, esse aí é... O Léo Lins é muito louco Ele vai além, hein? Esse aí vai além de tudo Esse é Railander pra caralho Ele chama os caras aí Ele arruma treta nas cidades Ele é muito, ele é muito É o terror dos políticos agora Ele chega lá causando as cidades Ele causa Os políticos ficam doidos Ele vai na câmara de vereadores É um puta lelê, meu É importante ter esses doidos aí na comédia É importantíssimo É, porque a comédia ela tem desde o doidão Até o cara mais tranquilo Exatamente Tudo é humor, tudo é arte Não é verdade? No fim das contas é uma... Ah, mas tem que ter, né, cara? Tem que ter